Provavelmente você já deve ter ouvido alguma vez na vida a palavra Maori, ou visto as famosas tatuagens que levam esse mesmo nome, não é mesmo? Mas você sabe quem foi este povo e qual a sua história? Então vem comigo aqui no canal Terra Média, mas antes de tudo, se inscreve aqui no canal e deixa um like no vídeo, pois é muito importante para o nosso crescimento. Segundo evidências arqueológicas, os primeiros Maori chegaram a Nova Zelândia, vindos da Polinésia, um conjunto de ilhas da Oceania, há mais ou menos mil anos atrás. Acredita-se que eles vieram navegando em canoas, pois eram exímios navegadores e exploradores, e guiavam-se pelas estrelas e correntes marítimas. O significado da palavra Maori quer dizer local, original ou ainda natural. Utilizando wakas, grandes canoas oceânicas, eles chegaram em grandes hordas, ao que hoje é o país conhecido como Nova Zelândia, e logo começaram a estabelecer vilas. Eles caçavam, pescavam, plantavam hortas e pomares, como a kumara e a karaka, que hoje faz parte da comida típica do país. Os primeiros nativos caçavam a moa, uma enorme ave que não conseguia voar, que se tornou sua principal fonte proteica. Talvez por isso, pouco tempo depois tenha sido extinta. Por muitos anos, eles viveram de forma pacífica, mas devido ao crescimento populacional e a consequente escassez de alimentos, eles acabaram se organizando em comunidades, chamadas de iwi, e começaram a disputar recursos naturais e territórios. Além de habilidosos artesãos, eles produziam armas e símbolos, com pou-namo, uma rocha encontrada na ilha. Já os guerreiros maori eram conhecidos como Toa, e usavam as armas Patu, um porrete feito de rocha ou madeira, as Taiaha, lanças feitas de madeira e ossos de baleia, e as Hoeroa, lanças feitas totalmente com ossos de baleia. Outra característica marcante eram as Tamoko, as famosas tatuagens maori, marcações feitas no rosto e outras partes do corpo, muitas vezes como um ritual de passagem entre a infância e a vida adulta. Os maori acreditam que a cabeça é a parte mais sagrada do corpo, logo, as tatuagens faciais possuem um significado especial. Já a haka é um mantra de guerra, uma dança ensaiada feita para afugentar o inimigo ou mostrar que não se teme a ele. Os passos são coordenados e as palavras cadenciadas são cantadas em um tom forte. Também são usadas expressões faciais, caretas, movimentos com os braços e postura de quem está pronto para o combate. Os marai são um local sagrado para os maori. Nesses templos celebram-se datas importantes, como festas, casamentos e reuniões dos chefes das aldeias. A partir do século XVII, se deu o primeiro contato com os europeus. Essas terras foram as últimas a receber os exploradores da Europa. Abel Tasman aportou em 1642. Já James Cook desembarcou em 1769. Em suas descrições, eles se referem aos maores como tribos cruéis e altivas, que viviam em constante conflito, sempre prontas a escravizar ou a devorar os derrotados. Falando em devorar, eles eram antropofágicos, ou seja, realizavam rituais canibais, se alimentando dos inimigos abatidos. Os primeiros contatos com os europeus foram regados a muitos conflitos, mas a partir do século XVIII foram se tornando cada vez mais pacíficos. Em 1809, ocorreu o Massacre de Boyd, quando os maori mataram cerca de 70 europeus em retaliação ao chicoteamento de um chefe local. A notícia deste evento acabou atrasando em anos a chegada dos primeiros missionários cristãos. A partir do século XIX e a crescente colonização europeia, aconteceu o inevitável contato com as armas de fogo, gerando a guerra dos mosquetes, conflito entre comunidades maori, onde muitas acabaram se extinguindo. Estima-se uma baixa de 20 a 40 mil maores, sem falar nas incontáveis perdas de vidas nativas por doenças trazidas pelo homem branco, como a varíola e a catapora. Existiu até mesmo o tráfico de cabeças maori, repletas de tatuagens, se tornaram um mórbido item de coleção dos europeus, e que muitas vezes foi intercambiada pelos próprios maores em troca de mosquetes. Anos depois, em 1840, como tentativa de proteger suas terras, foi redigido pelos britânicos o Tratado de Waitangi, o documento constitucional fundador da Nova Zelândia, que formalizou o país como parte do Império Britânico. Este tratado, assinado por chefes maori e representantes da coroa britânica, reconheciam os maori como proprietários de terra, ou seja, os colonos deveriam comprá-las dos nativos se quisessem adquiri-las. Acontece que muitos nativos se negavam a vendê-las, o que acabou gerando ainda mais conflitos. Existiram também maores que lutaram pelos britânicos nestes conflitos, os chamados Ku-Papa. Assim, na década de 1860, a coroa britânica enviou inúmeras tropas com o fim de cessar os conflitos. O resultado foi o confisco de terras pela coroa e a consequente expulsão dos nativos. Poucos anos após a assinatura do tratado, os maores acabaram se tornando uma minoria étnica e excluídas socialmente dentro de seu próprio país. Já no século XIX e XX, houve a assimilação dos povos maori, surgindo os primeiros líderes para o parlamento nacional, que lutaram pela proteção da cultura e de sua língua. Estes nativos participaram até mesmo das duas grandes guerras mundiais ao lado dos britânicos. Foi apenas na década de 1980 que a cultura maori conseguiu passar por um renascimento. E desde então, houveram diversas iniciativas para reviver suas tradições, idioma e história, através de protestos contra violações do tratado de Waitangi, gerando indenizações aos povos maori e o reconhecimento oficial do idioma maori. Hoje, 16% da população neozelandesa se identifica como maori. Por mais que exista bastante respeito sendo mantido a cultura maori na Nova Zelândia, sua população ainda luta por direitos iguais. Então é isso pessoal, gostou do vídeo? Inscreva-se no canal e deixe o seu like. Até o próximo e valeu!